Só falar, a Camila, ela atende no WhatsApp, né? Fala, Camila, eu preciso do contato da Ana Paula, do financeiro, o e-mail, aí vocês vão mandar o e-mail. Ana, eu preciso do orçamento do professor Júlio para fazer a ação monitória e provavelmente uma futuração de despejo. Ela vai mandar para mim um chat e já consigo mandar para ela. Ok, aí só para explicar e para ser bem transparente, doutor, aí já falo com outros advogados? Não, nesse caso não, mas anteriormente, em outras situações, eu falei com outros advogados. Eu sou até trabalhista aqui, que ele fala assim, ah, X valor, mas aí é só na primeira instância. Na segunda instância ele quer cobrar outro valor, para recorrer ele quer cobrar outro valor. O senhor trabalha assim ou não? O senhor já é mais transparente? Não, é do começo ao fim. Tem alguns casos que é feito assim, por instância, mas é diferente, é pessoa jurídica. Agora vocês são pessoas físicas, são lutadores, então assume o caso até o final, né? Tem que ir junto até o final, né? Porque assumo o caso, uma vez que o senhor assuma o caso, a gente assume a prestação. Acabou, né? É uma preocupação a menos, né? Senão fica um buraco sem fim, né? Perfeito, tá claro. Ficou claro, doutor. Marta, tem alguma dúvida para perguntar para o doutor? Ficou claro para você? Oi, Mir, Marta, manda um e-mail lá para Ana Paula, ela vai olhar o valor mínimo da tabela e eu ajudo vocês, tá? Se vocês quiserem, tá bom? Perfeito, doutor. Muito grato. É, vocês têm mais que o professor aqui, vocês têm um amigo aqui. O que eu puder fazer por vocês para ajudar, tá bom? Combinado. Ficou até chateado em ter dado certo. Vocês mereciam que desse certo. Mas às vezes é culpa do empresário, do gestor. Às vezes o empresário tomou um rombo de funcionário. Vai saber o que aconteceu, né, gente? É, mas não justifica porque eles têm patrimônio, têm uma renda, faturamento de um milhão e meio. Não tem, né? Nada justifica a falta de pagamento. Se vira e paga, né? Faz empréstimo, né? E outra coisa é, você vai deixar de pagar aluguel e funcionário? Não tem como, né? É, FU. Tô à disposição, tá? Manda um e-mail direitinho. Eu peço para a Ana fazer o valor menor que puder, tá bom? E eu incluo os recursos também, tá? Segundo grau e terceiro grau, tá? Se precisar. Eu cortei, cortou, não entendi o recorde final. Eu incluo o segundo grau e terceiro grau se precisar, tá? Se a gente for fazer, fazemos até o final, tá bom? Para vocês não terem surpresas, tá? Até o final. Tá bom? Aí só para finalizar, doutor, aí toda vez que tiver alguma dúvida, quando aparece o link do senhor, aparece. Se já tem um processo com o senhor, é, obviamente, o senhor nos representaria do começo ao fim? Ou o senhor mandaria outra pessoa defender nossa? Não, não. Na verdade, o escritório é meu e eu sou muito chato para delegar qualquer coisa. Então, quem trabalha aqui comigo é tudo registrado, CMT. Não tem nada de terceirização associada a essa bagunça, não. Você está contratando o professor, juro que vai fazer. Sou eu que assino as peças. Eu que faço. O que tem é uma equipe, o que tem é uma equipe para ajudar. Que nem a Camila no atendimento, a Ana no financeiro, a doutora Esther para pedir documentos, né? Mas é minha equipe, não tem nada de bagunçado e terceirizado não, viu? Tá bom? Combinado. Para mim está claro. Senhor Amir, um abração, prazer em rever, o Mardo. Tchau, viu? Fica com Deus. Um abraço. Então, a vida de vocês é mais que isso. Isso é um probleminha que vai resolver, vai dar certo, né? Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.